Você está no Texas Music, o novo canal da música sertaneja. É só rodar! Festa de motelinhos faz o chão tremer A galera pira, ninguém quer perder Mulheres desfilam, que botam em chapéu Na festa do peão eu me sinto no céu Bem calvão e valente, todo bom onde vou Cavado no brilho, em chocos e sincores Preparei a traia, sou peão de fé Para o campeão sempre chove mulher Vou riscar de espor ao pelo do bravo Em oito segundos vou fazer bonito Vou sentir na pele o gosto da vitória Agradecer a Deus pela fome e glória Vou riscar de espor ao pelo do bravo Em oito segundos vou fazer bonito Vou sentir na pele o gosto da vitória Agradecer a Deus pela fome e glória Agradecer a Deus pela fome e glória